Amiga, eu acabei de terminar com o Pedrão e eu quero saber tudo o que ele anda fazendo Com quem ele anda saindo e você vai me ajudar agora O quê? Ele já tá saindo por aí? Não, a gente vai se unir nessa e vai descobrir tudo Então pega o celular, vamos Já tá tudo pronto, agora é só começar Criei uma conta fake, vamos logo stalkear Vai, faz isso Deve tá saindo e pegando todo mundo Ele postou um story, tem menos de 10 segundos Não acredito Olha aí, me fala logo, o que que tem? Conhecendo esse aqui, certeza que já tá com alguém Calma Calma o quê? Olha bem com atenção Peraí, 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 peraí O que foi? Amiga, de quem é essa mão? Sabia Calma, não surta Eu sou muito intuitiva É, que tá mais pra ciumenta, possessiva, obsessiva Whatsapp, eu já clonei, Instagram, já procurei Meu Deus, esse cara tá com quem? Sei lá Desse jeito não vai dar Então pega suas coisas, eu vou ter que rastrear Ah, então vamos lá, amiga, bora Já achei o endereço, peguei a chave do carro Vamos Amiga, olha ele, é lindo, acredito